De que é feito, afinal, este seu coração? E despeço de amor, você deseja dar. Se me humilha demais, me abaixa até o chão. E ainda fico a dever, sem lhe contentar. O que mais quer você, se tudo eu já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei. Do frango e do ar, mesmo mesmo tenho mais. Uma gota sequer, para chorar. A minha vida, eu não me dou. Como lhe dá, se morto estou? Maria Helena, és tu a minha inspiração. Maria Helena, vem ouvir meu coração. Na minha melodia, ouço a sua voz. E a mesma lua cheia, há de esperar por nós. Maria Helena, lembra o tempo que passou. Maria Helena, meu amor, não se acabou. Das flores que guardei, o mar secou. Maria Helena, és a verbena que montou. O que queres tu de mim, o que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor. O que mais me podes dar, se nada tens a dar? Que a marca de uma nova dor. Procura me ver, que o que mais me deu. Procura me ver, que o que mais me deu. O que mais me deu. O amor que não se tem. Por que voltaste aqui, estando junto a ti? Eu sinto que estou sem ninguém. E pensas tu que eu sou. Se julgas quem já vou, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir. Se tudo o que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perder. Se tu quisesse assim. E então, que queres tu de mim? Se até o frango que chorei. Se for e por que não sei. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim. Porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar. Têm um sabor igual. Por isso aqui se diz. Como ele é. Sentimental. Romântico é sonhar. Eu sonho assim. Cantando essas canções. Para quem ama igual a mim. E quem achar alguém. Como eu achei. Verá que é natural. Ficar como eu fiquei. Cada vez mais. Sentimental. Finem-104. T� x do ambos. Comca-alak. Seja, tende que podemos ser no corpo. E no modo de ser estimada. Tirei.